Olá a todos, eu sou Wesley Patrick Santos Cardoso, sou aluno de mestrado no programa de pós-graduação em agronomia na UEM. O meu orientador é o Antônio Carlos Saraiva da Costa. O título do meu trabalho é a influência do pó de basalto na disponibilidade de fósforo no solo, com os seguintes autores Wesley Patrick Santos Cardoso, Rodrigo de Souza Lima, Elora Berlato Casella, Cláudia Domingues de Souza, Ivan Granimann de Souza Jr., Antônio Carlos Saraiva da Costa. Então temos na introdução a utilização de materiais derivados de rochas para correção e condicionamento do solo, com a aplicação de calcário e gesso, agrícola já são de conhecimento comum, porém a utilização dos pós de rochas também está sendo estudada como possível fornecedor de nutrientes a longo prazo para o solo, sabendo, sendo visto que esses fertilizantes, eles são importados, então há um gasto muito grande, então podemos utilizar esses pós de rochas como fornecedor de nutrientes para o solo. Os estudos acerca da rochagem como alternativa aos fertilizantes químicos são necessários, visto que a aplicação de pós de rochas apresenta uma abordagem de caráter agroecológico por esses serem menos solúveis, poluírem menos e aproveitarem os resíduos de pedreiras e mineradoras. O fósforo é um dos nutrientes presentes no solo, indispensável para o desenvolvimento da cultura, porém só é disponibilizado quando está em solução, a planta só consegue absorver quando esse elemento está em solução, na solução do solo. O objetivo do trabalho é analisar a ação de diferentes doses de pó de basalto em relação ao fornecimento de fósforo para o solo. O solo utilizado no experimento foi coletado no município de Amambai, Mato Grosso do Sul. O pó de rocha utilizado como tratamento no experimento é resíduo da mineração da pedreira Engá, no município de Maringá, Paraná. O pó utilizado é de rocha basáltica e foi moído na fórmula de filler por conta do curto período de duração do experimento. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Estadual de Maringá, adotando um delineamento inteiramente casualizado. Os tratamentos foram diferentes dos doses de pó de basalto, sendo elas 5, 10, 20, 30, 40 e 50 toneladas por hectare, além da testemunha, com 5 repetições. Foi realizada a semeadura do milho para haver interações entre o solo e a planta. E depois de 50 dias de condução do experimento, as amostras de solo foram coletadas para a realização da análise química, seguindo a metodologia apresentada no Manual de Métodos de Análise de Solo da Embrapa, 2017. Temos aqui na figura 1, então, mostrando a análise de regressão para os valores de fósforo no solo em função da aplicação de doses de pó de basalto. Então, observe que a regressão desses tratamentos foi linear, significativa, né? Porque houve um aumento no teor de fósforo no solo com o aumento das doses de pó de basalto. Então, esse aumento nesse teor de fósforo pode ser, provavelmente, devido à presença de apatita presente no pó de basalto, que é um mineral com alto índice de fósforo desse nutriente e acaba liberando para as plantas. E concluímos, então, que a utilização de pó de basalto na granulometria filler, uma granulometria menor que 3mm, até 50 toneladas por hectare, promove resposta significativa no teor de fósforo em solo de textura média. Temos aqui as referências utilizadas na apresentação do trabalho e os agradecimentos para o desenvolvimento desse projeto. Obrigado a todos.